Olá, tudo bem? Meu nome é Hugo e eu estarei apresentando o trabalho Influência dos Níveis de Concentração de Bacon na Realogia da Maionese. Trabalho este feito por eu, Hugo Dias Figueira, o professor mestrando William Soares da Silva e meus colegas Pablo Luan, Jesus Dantas e Taylan Vieira Costa, todos nós da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Justificativa. A maionese é um produto alimentar de elevado valor calórico e resultante de seu elevado teor de gordura, onde há interesse na produção de versões menos calóricas com reduzido teor de gordura ou mesmo isentas de gordura, mas mantendo as características sensoriais do produto tradicional. Objetivos. Invertigar a influência da concentração de bacon nos parâmetros relógicos da maionese utilizando o ensaio de extrusão inversa. Metodologia. Para a prepara da maionese, utilizou-se uma receita padrão, seguindo o que está preconizado em Brasil, 2005. Cinco níveis de concentração de óleo de bacon estão apresentados embaixo, nessa tabela 1. Lembrando que, para cada nível de óleo de bacon diferente, também há um nível de óleo vegetal diferente. Demais ingredientes utilizados na formulação da maionese são apresentados na tabela 2. Ingredientes esses que são ervas finas, sal, mostarda, limão e ovo. As análises mecânicas foram produzidas no Laboratório de Saia e Materiais, LABEM, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB. Utilização de um testulômetro, para fazer as análises, o experimento foi conduzido a um delineamento inteiramente casualizado, DIC. Ensaios em quintuplicatas e três repetições. Os dados obtidos foram submetidos à regressão linear, com nível de significância de 5%, através do Programa Computacional Sistema para Análise de Variança, SISVAR. Resultados e discussões. O ensaio de decisão inversa retorna quatro parâmetros relacionados à fluidez. Firmeza, consistência, coesividade e índice de viscosidade. A análise de regressão para os dados do estudo ajustou modelos de primeiro grau para todas as variáveis do ensaio, em função da concentração de óleo de bacon, que segue apresentada pelas equações 1, 2, 3 e 4 a seguir. Aí temos os quatro parâmetros e suas respectivas equações. Os valores de coeficiente de determinações R² são respectivamente 0,81, 0,84, 0,84 e 0,89. A falta de ajuste foi não significativa para todos os modelos. Assim, mais de 80% do fenômeno é explicado pelos modelos apresentados, com seus parâmetros significativos de 0,0145, 0,026, 0,0385 e 0,023, todos abaixo dos 5% estabelecidos antes. Para todas as variáveis, observou-se um aumento progressivo na resistência à fluidez da maionese, com o aumento consequente da concentração de óleo de bacon. Esse fenômeno está associado à alta quantidade de gordura saturada presente, onde esses ácidos saturados possuem rotação livre em sua estrutura, o que favorece uma melhor interação entre as cadernas carbônicas se comparado aos ácidos insaturados. O que resulta em uma força de atração maior e pontos de fusão mais altos. Temos também que a origem estrutural do comportamento plástico das gorduras sólidas pode ser atribuída a sua capacidade de formar redes tridimensionais de pequenos cristais de gordura dispersos em matriz de óleo líquido. Logo, quanto mais gordura sólida e quanto mais gordura saturada tiver a maionese, mais firme e mais consistente, rígida, se apresenta. Então, é necessário ter o cuidado nessa quantidade de gordura, porque uma maionese muito rígida e muito firme pode não ser muito viável para o comércio. O tratamento mais adequado, levando em consideração os aspectos sensoriais e a aparência pastosa, seria o tratamento 3, com 30,11% de óleo de bacon. Concluímos, então, que a adição do óleo de bacon na formulação da maionese se mostrou viável do ponto de vista geológico para o nível intermediário desde os níveis estudados. O ensaio de extrusão inversa se apresenta como uma excelente alternativa na determinação da fluidez de alimentos e, além disso, objetivando potencializar a qualidade sensorial da maionese, estudos subsequentes são recomendados, tanto para agregar valor, quanto como opção de alimentos saudáveis e ampliação da inovação no mercado de alimentos. Muito obrigado por terem assistido até aqui.